Música Eu confesso pra vocês que quando... Isso é coisa de mulher, né? Olha o workshop, falta dois cem, eu tenho a melhor posição de fazer esse negócio, isso é tudo duro. Música Quando a gente chegou aqui, a gente teve uma baita experiência com professores que realmente sabem passar o conteúdo, mesmo que a gente não saiba nada, entendeu? E a sensação que eu sou um bailarino personal, óbvio. Você gostou, Amara? Eu amei. Eu me surpreendi com ele, não sabia, né? Teria esse potencial todo, mas É isso, eu vejo que isso é... Desculpa e pariu. Isso é mérito dos professores, o clima é muito legal, a gente se divertiu muito. Música Música E é isso, eu aconselho todo mundo. Vocês terão uma indicação, Luiz e Denise, tem uma certa japa também. É, galera, realmente... Realmente foi uma experiência única pro sábado, que realmente a gente chega sem saber o que vai acontecer, e quando você vê, aconteceu tudo de melhor que a gente podia esperar. Assim, professores que realmente são maravilhosos, uma turma muito boa e um clima que, pô, acho que a gente vai começar a semana leve, né? Música 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 Música